Esse ato em relação ao Dallagnol é uma espécie de pontapé muito depois de um processo que foi esse de esculhambação de tudo, porque valia tudo para pegar quem eles queriam pegar. Aquele julgamento, vocês devem se lembrar, se deu na prisão, a condenação de Zé Dirceu e outros, se deu baseado na teoria do domínio do fato do jurista alemão Klaus Hoxing. O brasileiro Luiz Greco, que é hoje professor titular na Universidade de Berlim, é um discípulo do Hoxing e foi chamado à Alemanha pelo próprio Hoxing e lá permaneceu. E ele, à época, escreveu na Folha um artigo mostrando como a teoria do domínio do fato, que levaria a condenações, estava sendo usada de maneira incorreta. Porque essa teoria do domínio do fato não foi criada se pensando em casos de corrupção. E também não foi pensada para casos de omissão e nem serve, como serviu, para punir alguém que, teoricamente, pelo cargo que ocupa, deveria saber do que estava se passando. A teoria para diferenciar autor de partícipe. Autoria de quem é apenas ou somente participante. Segundo um uso geral, Mandrake, da teoria, um uso bombril, por exemplo, ou um uso coronel Cid, o Deltan Dallagnol e o Boro já deveriam ter sido condenados há muito tempo. Se você pode usar a teoria para aplicar para qualquer coisa, assim deveria ter sido já há muito tempo. Estame a teoriairo. Obrigado.